Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da sessão anterior. Parabéns, presidente. 14 horas em ponto. Sr. Presidente, deputado Valda Serraza, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 58ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 18 horas e 9 minutos. Gostei desse Queen. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo que dispõe de 10 minutos. O senhor presidente, deputado Valda Serraza, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje, intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, é inimaginável e inaceitável a morosidade da Secretaria de Fazenda e outras no sentido de regulamentar legislações importantes do nosso Estado. No final do ano passado, nós criamos aqui, depois de cinco tentativas anuais, uma lei que foi sancionada pelo governador, examinada ante a constitucionalidade da mesma, pela Procuradoria-Geral do Estado, que criou a taxa de fiscalização ambiental na produção de petróleo e gás. Essa taxa seria capaz de render uns 150 milhões de reais por ano a ser destinada à Secretaria do Meio Ambiente para que ela fizesse a fiscalização ambiental e à Secretaria de Fazenda para que ela fizesse a fiscalização das receitas tributárias e não tributárias derivada da produção do petróleo e gás. Muito bem. Como foi aprovada em dezembro do ano passado, ela estávamos sob a égide do princípio nonagesimal, entraria em vigor 90 dias após a publicação. Então, entrou em vigor em 1º de abril de 2024. Abril, maio, junho, julho, agosto. 5 meses se passaram e o Estado está jogando dinheiro pela janela porque não regulamenta a matéria. No meu entendimento, isso começa a entrar na área da improbidade administrativa, visto que o Estado não pode abrir mão de receita. Isto é pressuposto legal. Estou dando esse exemplo. Quando é o Estado para auferir recursos. Mas, queria fazer aqui uma segunda e oportuna citação. depois de grandes debates aqui na casa, foi sancionada a lei 10.433 de 25 de junho de 2024. Intitulada a lei do IPVA em dia. Aprovado por unanimidade. esta lei tinha duas finalidades. O parcelamento do IPVA e seria bom para aumentar a arrecadação do Estado, visto que na ediplência com o IPVA está na casa dos 35% e dá uma saída justa para os devedores de IPVA para poderem regularizar as suas vidas e transitarem livremente pelas cidades do nosso Estado sem caírem nas garras da indústria da multa e do reboque. A lei é de 25 de junho de 24. Fizemos isso de uns a máximo urgente. Julho, agosto, estamos nos primeiros dias de setembro. Passaram-se já praticamente 70 dias, dois meses e dez dias. E, até agora, a regulamentação não saiu. E, na contramão disso, a procuradoria via DETRAN tem chamado todos aqueles devedores de IPVA inscritos na dívida ativa para fazerem seus parcelamentos e pagamentos com todas aquelas pompas de terror em relação a quem não cumprir. Então, senhor presidente, não é admissível essa amorosidade regulamentatória quando visa principalmente aumentar a receita do Estado. De outro lado, senhor presidente, em 2023, especificamente em agosto de 2023, regulamentando a reforma tributária, nós fizemos um projeto de lei para cobrar IPVA sobre embarcações e aviões de executivo, visto que a reforma tributária assim o permite. Esse PVA, se tivesse sido aprovado ainda em dezembro de 2023, quando foi sancionada a emenda constitucional da reforma tributária, colocaria no cofres públicos 600 milhões de reais por ano. mas o governo não acionou o parlamento para que esse projeto venha à pauta. Passou-se a oportunidade de 2023. Começamos o mês 9, setembro de 2024. Nove meses se passaram e o projeto de lei que cria o IPVA sobre embarcações e aviões executivos continua parado aguardando o executivo acionar o parlamento para que ele venha à pauta. 600 milhões de reais, dos quais 50% seria para o Estado e 50% iriam para os depauperados municípios. E eu me pergunto por que, senhor presidente, se é um imposto visando trazer para os cofres públicos recursos daqueles que tem muito, porque só rico tem embarcações, iates ou aviões executivos. Garanto vossa excelência, deputado Valdeciaz, e vossa excelência é um produtor rural, não é pobre, mas garanto a vossa excelência que vossa excelência não tem avião executivo, nem tem iate nas marinas, mas se tivesse, o senhor não se negaria a pagar IPVA, não se negaria. Mas por que que o executivo não manda esse projeto aqui para a pauta? Está prontinho, porque os ricos são poderosos, tem lobbies fortíssimos no executivo. Agora, quando é o motorista do Uber, do carpinteiro, do pedreiro, que tem que ser o carrinho para sobreviver, aí, a máfia da multa, a indústria dos reboques, está em cima deles. Agora, as embarcações, os iates, os aviões executivos, mesmo a Constituição brasileira dizendo que pode cobrar o IPVA, o projeto está apresentado parado. E eu tenho tentado sempre, eu tenho tentado, eu não paro de perturbar a mesa diretora dessa casa, porque sem recursos no cofre público, não tem gestão. Quando se quer dar uma reposição salarial, o executivo não dá. Está devendo dois anos de reposição, duas parcelas de reposição salarial ao povo do executivo, a todos os funcionários do executivo. A gente quer botar dinheiro no caixa, eles não querem. Como é que explica isso? Que política é essa, senhor presidente? Por isso que a gente teve aquele dia de ontem, e o senhor estava presente, extremamente complexo em relação à política da segurança pública. Aliás, queria avisar a excelência que o decreto saiu no Diário Oficial de hoje. Que eles tinham esquecido, inclusive, de publicar o decreto, como alguém fosse nomeado e exonerado sem constar no Diário Oficial. Basta dizer, botar na imprensa e tirar uma foto. O Diário Oficial equivalida todos os atos públicos. Então, agora está publicando o Diário Oficial. E o que nós vimos aqui ontem em relação a essas questões da segurança pública? Uma unanimidade, oposição e base do governo indistintamente fizeram duríssimas críticas injustas, senhor presidente. Assim posto, antes que o senhor puxe minha orelha, que eu já passei dois minutos, eu encerro aqui minha preeleção. Muito obrigado, senhor presidente. Não há orador escrito, encerra a presente sessão. Obrigada. Obrigada.